Steven, Ken, Eduardo e Duro Já não me importo com o que o mundo pensa Eu sei que tu tens a tua crença Só não me julgue por não ser igual a tu Dizer ser igual a alguém, fuck you Esse ser é o meu produto Sejas tu ou não, és ninguém Confio em tu que tu vais além Número de olas, fotos aumentaram E hoje os rarais também multiplicaram Estou no radar de quem está a girar o game Suto maravilha dentro desse game Não me censuro porque eu estou bem Nem que tu venhas com outras cordas Ouço tu as cordas e tu te moldas De onde tu sonhas só panapana Já me confundem com tecnopana Não tenho cura porque eu se dou Não me censuro porque eu sou bom Girl, isso é bom, roubo esse flow Só assinaste porque eu não quis Esse sou o boss, mete o nariz onde não deve Toma nota Depois não diz que eu não te disse Pouco de trabalho, o mundo atravisse Você já sabe como é que é Mas estás sempre atrás dos mesmos direitos Já não te entendo o que é que tu queres Se é a fama ou é o que é que está sempre a mudar Tipo prostituta, vê se acorda Não se iluda com os dois amigos Fui só tinha dózima e foi traído É Jesus Não te lembras Não te lembras Não te lembras Já não me censuro Já não me censuro Não te lembra Não te lembra Já não me censuro Já não me censuro Não te lembra 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 Vida Acesse a A CIDADE NO BRASIL